Olá, gostaria de vos falar da importância de ter uma conta ativa no Twitter. Então vou-vos dar 16 razões para isso. Em primeiro lugar, para não ficar dependente de uma rede social e estar diversificado em várias redes, para não depender só de uma. Descobrir novos públicos e novos segmentos. Pensar globalmente e se na sua região de Twitter não é muito utilizado, beneficia do potencial de comunicação e interação que pode obter noutros mercados. Vai ficar imune a modas sociais, já que o Twitter é uma rede com uma utilização consistente, por quase todo o mundo, com seus mais de 300 milhões de utilizadores. Tem funcionalidades muito interessantes. Tem um sistema de analítica muito completo, que pode ativar através de analytics.twitter.com, o vídeo nativo de 30 segundos, imagens estilizadas, mensagens diretas sem limite de 140 caracteres, o próprio hashtag só tem um tipo de conta, não há confusão entre páginas e perfis, e muito mais funcionalidades interessantes. É a única rede social que a hashtag realmente funciona mesmo muito bem. E os hashtags são os links sociais, entre os assuntos que são partilhados nas redes sociais. Depois, é a rede social que realmente na televisão funciona muito bem, para comunicar com o público, devido à natureza da própria hashtag, que funciona mesmo muito bem. Permite integrar tweets para transmissões em direto no YouTube, e outras plataformas de transmissão em tempo real de vídeo. É uma rede social em tempo real, para descobrir rapidamente tendências e assuntos mais falados, e monitorizar a sua marca ou o seu público, para perceber o que é que estão a falar, e como é que pode acompanhar tudo isso. Depois, é uma rede social muito simples de utilizar. E é também uma rede social à prova do futuro, já que as mensagens são curtas, obrigam-nos a ser objetivos, e com ofertas de informação muito importantes. Tem uma integração direta com o Periscope, transmissões em direto, que foi criado pelo Twitter. Uma integração também com o Vine, que são os vídeos de 6 segundos, que são também muito utilizados, e também é o vídeo próprio do futuro. Os tweets já estão a aparecer no próprio motor de pesquisa Google. Depois temos também os Twitter Cards, que permite obter o endereço de e-mail da pessoa através de um único clique, para leads, para inscrição em newsletter, inscrição em pedidos de informação, etc. É uma funcionalidade muito importante, esses Twitter Cards, que pode ativar a partir do momento que tiver uma conta de publicidade. E por fim, permite uma integração com o website, com redes sociais, embed de widgets, de conversas por chat, de hashtag, e redes sociais novas que surgem, como por exemplo o BLEB, que é para transmissão de vídeo com várias pessoas, ou qualquer outra rede, tem sempre a integração com o Twitter. Portanto, o Twitter é uma rede muito interessante, profissional, com conteúdos também de qualidade, deve criar uma conta no Twitter, seja para fins pessoais ou para fins profissionais, independente do seu setor, é fundamental. Siga-me também já agora na minha conta Twitter, basta pesquisar por Vasco Marques Net, ou pesquisar por Vasco Marques, e vou publicar novidades também regularmente nesta conta, pode-me acompanhar também. Já agora, queria saber qual é a sua opinião da conta Twitter, se já tem, se não tem, para que setores, ou para que públicos publica, e que técnicas é que utiliza, pode deixar nos comentários. Tchau, tchau.